Ofertas, negócios, troca de informações, a Feira do Empreendedor realizada pelo Sebrae Piauí está proporcionando muitas oportunidades para quem quer investir na própria empresa. Foi durante a pandemia, há cerca de dois anos, que Dona Rosa descobriu uma maneira de empreender. Para isso, ela contou com a ajuda da tecnologia e passou a comercializar peças artesanais decorativas pela internet. Hoje, ela busca mais conhecimento na Feira do Empreendedor. Conhecimento, acima de tudo, que nunca é demais. O mercado mudou muito e a gente tem que estar sempre se atualizando e procurando outras formas de alcançar o cliente. Dona Rosa está entre milhares de pessoas que procuram oportunidades e métodos que podem fazer a diferença para quem quer empreender e para quem já conhece o caminho de como chegar lá. O maior evento de empreendedorismo do Piauí oferece cerca de 100 atividades gratuitas em diferentes espaços, com acesso a novidades e a tendências de mercado. Essa empresa de Santa Catarina exporta máquinas que produzem tijolos ecológicos para mais de 80 países e traz para o Piauí informações sobre um futuro sustentável. Nosso produto é sustentável, é um produto que não vai à queima, ele não emite CO2, então é um produto que não vai no forno, ele tem um modo de curação diferente, ele faz a cura feita pela água, a gente pode estar fazendo manualmente, através de imersão, enfim. Depois de oito anos, a Feira do Empreendedor retorna movimentando Teresina e trazendo também esperança após a pandemia da Covid-19 que deixou prejuízos para a economia local. Vim assistir aqui a palestra de financiamentos, essas coisas, para ficar, né, procurar o conhecimento para depois ver o que é que vai fazer. Estava comentando aqui com ele, né, que na área da medicina veterinária é uma área muito promissora, né, está em uma expansão aqui na nossa cidade, então é muito interessante essas novas propostas que estão aparecendo por aqui. O evento conta também com um espaço gastronômico, onde os visitantes podem fazer um lanche e ouvir uma boa música. Na programação, palestras com profissionais que são referências nacionais e mundiais, oficinas e bate-papos com nomes de peso do cenário empreendedor local e nacional. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 15 mil pessoas nos quatro dias de feira. Conhecimento é sempre muito bom, né, e nunca é demais.